Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o fenômeno do El Ninho, que parece que vem com muita força em 2023, prometendo aí uma grande bagunça no clima, um verão muito quente, troca de chuva com seca e coisa e tal. Já pode esperar, lembra aquele pessoal do Mudanças Climáticas? Ih, vão ter assunto pra muito tempo. Vamos entender o que que tá acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por conservadores safadinhos, quem ignora o buraco é a prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não sabe o que é o El Ninho, o El Ninho é um aquecimento das águas no Oceano Pacífico, que traz uma série de consequências climáticas, e acontece de tempos em tempos, é esse fenômeno, né? E, olha só, tem aqui um quadro que em 1982 teve o chamado Super El Ninho, foi o maior El Ninho de todos os tempos, é esse daqui que tá descrito aqui, dá pra ver aqui a grande quantidade de aquecimento das águas do Pacífico aqui, realmente uma coisa impressionante e coisa e tal. E isso daqui é a previsão que tem pra 2023, né? Dá pra ver que é muito pior no final das contas, mas vocês sabem, isso daqui tem que tomar uma certa precaução, porque esse cara aqui é catastrofista, né? Do pessoal verde, ah, o mundo vai acabar, temos que matar todos os pobres rápido, senão o mundo acaba, aquela coisa toda, esse pessoal verde, né? Então, ele certamente tá exagerando nisso daqui. De qualquer forma, a previsão é que, de fato, exista El Ninho, esse ano que seja um El Ninho forte. Se vai ser essa catástrofe que o cara tá pintando aqui, eu não acredito, mas nós vamos ver, vai acontecer agora. Tipicamente, começa a se sentir esse tipo de coisa no final do ano e vai durar ao longo do ano que vem inteiro, né? Então, essa é a situação aqui em termos de... Esse aqui é o Super El Ninho, esse aqui é o que a gente vai ter esse ano, que tá muito pior, segundo o catastrofista aqui. Mas mesmo tirando os catastrofistas, o pessoal tá falando que o retorno do El Ninho deve trazer uma devastação sem precedentes pra economia mundial, porque ele bagunça todo o clima, né? Você começa a ter muita chuva no sul do Brasil, pouca chuva no sudeste, pouca chuva no nordeste. Então, existe aí uma série de mudanças aí climáticas que acabam afetando muito a agricultura, né? E não é só aqui no Brasil, não, tá? Isso aí é um fenômeno que afeta o clima no mundo todo, né? Então, o temor do pessoal é justamente que você possa ter escassez de alimento, apagões que podem aumentar ainda mais a inflação aí ao longo deste ano e ao longo do ano que vem, né? Veja, o mundo tá produzindo menos alimento, particularmente por conta da guerra na Ucrânia, né? A Ucrânia é um grande produtor de alimentos, e realmente, você for ver lá, a paisagem na Ucrânia é muito parecida com a paisagem nos Pampas Gaúchos, aquela planície enorme, a perder de vista, com muita água, muita coisa. Então, realmente, é um território muito fértil ali pra agricultura, né? Então, não é à toa que lá se produz muito trigo, muita coisa ali, né? É a cesta de pãos da Europa, que eles dizem, né? Enfim, mas com a guerra, muito pouco do país tá conseguindo ser cultivado, né? As pessoas estão com problemas de financiamento, alguns lugares estão com campos minados, então não conseguem produzir, coisa e tal. Então, isso traz uma falta de alimentos no mundo que tá sendo suprida pelo Brasil. O Brasil tá ganhando, nesse momento, isso já desde o ano passado, uma vantagem nessa área justamente em função da invasão da Ucrânia e também das sanções aplicadas à Rússia. A Rússia também é o grande exportador de um monte de coisa, e o Brasil também supre esse mercado mundial. Então, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas agora vem o El Ninho por aí, que tem pintas de ser um El Ninho muito forte. E aí, como é que vai se comportar o agronegócio brasileiro ao longo dos próximos meses, né? Enfim, é só um alerta. Isso daí, pro pessoal já ficar preparado, pode ter certeza que vai ter muito ambientalista falando, ah, e aquecimento global, não sei o que lá. O El Ninho sempre existiu, sempre teve esse fenômeno e coisa e tal. Ah, mas dessa vez tá muito forte. É, mas de vez em quando ele era muito forte também no passado e coisa e tal. E lembra, isso daqui é previsão versus medido. Então, vamos aguardar pra ver se a previsão se concretiza, que esses ambientalistas, o que eles mais fazem é previsão furada, né? Vamos descobrir qual vai ser o resultado disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.